Fala galera, muito bem-vindo ao canal Jeff Recomenda. No vídeo de hoje trago para vocês o unboxing e análise completa da Smart Band Amazfit Band 5. É um super lançamento aí da Amazfit. A Amazfit, galera, para quem não conhece, é uma subsidiária aí da Xiaomi e ela recentemente acabou de lançar em parceria com a Xiaomi a Amazfit Band 5. Nada mais nada menos do que uma atualização da Mi Band 5, uma das pulseiras mais famosas e mais vendidas da Xiaomi. Então, vamos conhecer esse super lançamento. Fique comigo até no final do vídeo. Bom pessoal, essa é mais uma super novidade do canal. Você que não conhece o canal está vendo o vídeo aí pela primeira vez. Quero fazer um pedido para você, você que não é inscrito, aproveita, vá embaixo, se inscreva. Aqui no canal Jeff Recomenda tem vídeo novo todos os dias, com variados e estilos de vídeos, para melhor te ajudar aí quando você for adquirir algum produto. Tem também vídeos exclusivos, vídeos muito legais aí, galera, para você sempre ficar por dentro das novidades e dos lançamentos que eu estou sempre trazendo aí para o canal. Então, vou falar agora para vocês todas as especificações e as funções que esta Smart Band, o ser inteligente, tem a oferecer. Bom galera, aqui temos a Amazfit Band 5, vem com a nova função aqui, que é a Blood Oxygen, para você estar monitorando o oxigênio do sangue. Olha só que legal! Outra coisa aqui também, temos a monitoramento de batimentos cardíacos. Essa pulseira tem aqui o Huami Pay, para você estar fazendo pagamentos. Eu não tenho certeza ainda se essa função está funcionando aqui no Brasil ou se é somente na China. Temos aqui também, ela tem a função aí Alexa, para você estar comandando aí a assistente de voz da Amazon e estar conectando a sua casa. Se você tem a Amazon dentro de casa, dá para você estar conectando com a pulseira e estar monitorando aí os produtos que você tem em casa através da pulseira. Ela também tem, galera, aqui a certificação, a prova d'água, IP68, com a profundidade de até 50 metros para você estar mergulhando com essa pulseira. Muito show! Ela tem 11 modos de esporte para você estar monitorando. Ela também tem, galera, uma bateria com duração de até 15 dias. Muito show! É claro que 15 dias e você utilizando ela, todas as funções, monitoramento de batimento cardíaco, monitoramento de sono e também as contagens de passo no dia a dia. Já se você utilizar ela no básico ou somente para notificações, eu acho que ela vai a duração aí até mais ou menos uns 20 dias. Ela também tem um HD, a tela HD colorida, muito bacana, de 1.1 polegada. E tem também aqui monitoramento de sono, onde pelo aplicativo que você baixa, dá para você estar monitorando aí quanto tempo você teve de sono profundo, quanto tempo de sono leve e se você acordou de madrugada. Aí faz todo esse monitoramento e você vê todo o resultado no aplicativo que você conecta na Amazfit Band 5. Vamos ver aqui na parte de trás mais algumas configurações. Ela tem o Android 5.0, a mais atual. Ela tem também uma bateria de 250 mAh, com a duração aí de até 20 dias, vai depender do seu uso. Vamos então, galera, vendo aí todas essas funções aí da pulseira. Vou falar para vocês aí. E eu adquiri pelo AliExpress, demorou em torno de 20 a 30 dias para estar chegando para mim, foi muito rápido mesmo e não fui taxado, lembrando. E é uma pulseira inteligente, galera, com ótimo custo-benefício. Ela é meio que uma atualização da Mi Band 5. Quando estava tendo os rumores da pulseira Mi Band 5 da Xiaomi, estavam falando que ia vir com a assistente de voz da Alexa, que muitas pessoas utilizam e gostam bastante, mas acabaram que erraram aí. A Mi Band 5 não veio com essa função aí da Alexa. E agora a Amazfit lançou aí com a Band 5, né? Amazfit Band 5, com essa função aí com a Alexa e a oxigenação de sangue, coisa que a Mi Band 5 não tem. Então seria meio que uma Mi Band 5 Pro, uma Mi Band 5 Plus, uma atualização da Mi Band da Xiaomi. Vamos então, galera, desembalar ela e ver aqui como que é esta pulseira. Galera, estou aqui tentando e não estou conseguindo abrir. Esta caixa aqui achei meio complicada, muito difícil de abrir. Não tem aqui uma saída para você estar abrindo a caixinha, por incrível que pareça. Eu acho que eu vou ter que rasgar, por incrível que pareça. Vou abrir aqui pela lateral e olha só, pelo jeito é assim mesmo que abre para você estar tirando o produto de dentro da caixa. Poxa vida, ao invés de facilitar a vida das pessoas, veio deste jeito. Olha só, você tem que simplesmente praticamente rasgar a caixa para você estar tirando o produto. Enfim, conseguimos. Vamos aqui ver. Vamos deixar a pulseira aqui de lado. Vamos ver o que vem mais dentro da caixa. Temos aqui, galera, o cabo de recarregamento da bateria. Vamos tirar aqui para a gente ver como que é. Me parece, olha só, que é igual a Mi Band 5. Não mudou isso aí também. Olha só, do tipo magnético para você estar recarregando aí a bateria. Esse aqui é um modo de recarregamento mais novo. Não é igual a Mi Band 4. Eu também já tiro a Mi Band 4. A que eu tenho aqui no meu pulso, que eu uso no meu dia a dia, é a Mi Band 5. E a Mi Band 4 que eu tive, você tinha que tirar o dispositivo da pulseira e colocar como se fosse um caixãozinho para recarregar. Já a Mi Band 5, que é essa daqui, você veio com um modo de recarregamento mais atual. O modo magnético, que você apenas tira do braço, conecta na parte de baixo. Você pode estar colocando para recarregar a bateria na sua fonte do seu celular. E aí, você utiliza e recarrega a bateria. Muito simples. E continua aí com a Mi Band 5, o modo de recarregamento mais atual. Muito show. Vamos ver o que vem mais aqui na caixa, galera. Temos aqui, putz, olha só a grossura desse manual. Olha aqui. Para uma pulseira dessa, é um manual, um super manual, né? Temos aqui algumas coisas em... Olha só, tem até em português, muito show. Muito bacana. E tem em chineses, praticamente todos os idiomas, para você não ter erro e saber tudo que essa pulseira tem. Mas aqui no vídeo, você está vendo, eu estou falando tudo que ela tem para vocês aí, saber tudo sobre essa pulseira. Vamos agora passar para o mais importante, né? Vamos ver aqui. Olha aqui, galera. É a mesma coisa da Mi Band 5, galera. Eu não vou falar tantas coisas sobre essa pulseira, tudo, tudo, tudo que ela tem a oferecer. Porque a única coisa diferente que ela não tem da Mi Band 5, que é a oxigenação de sangue, como eu disse aí para vocês. E a função aí da Alexa, né? Então, galera, se você quer saber os outros modos de esporte, as outras coisas que essa pulseira tem a oferecer, é só você assistir o vídeo da Mi Band 5. Vou deixar aqui, para o vídeo não ficar tão longo e ficar meio cansativo. Vou deixar no link da descrição aí, sobre a Mi Band 5, que é a mesma coisa. Tem as mesmas funções aí de esporte, monitoramento. A única coisa que essa daqui veio é a mais, que é a função aí de Alexa e oxigenação do sangue. Olha só, é a mesma coisa, do mesmo tamanho a tela. Tem uma coisinha aqui diferente também, que no botão Home, olha só. Ela tem uma bolinha aí, mostrando onde é que você clica aí para você estar voltando e como se fosse um botão Home, né? Mas olha só, galera, muito show. Até a pulseira é a mesma. Lembrando também que se você quiser comprar outras pulseiras de outras cores, creio eu que a Mi Band 5 também, só você estar adquirindo a pulseira da Mi Band 5, você pode estar comprando aí nos sites que você encontra, principalmente no AliExpress e também no Mercado Livre, você encontra outras cores e diversos tipos de pulseira, em nox e também em pano, muito show. Tem muitos tipos de pulseira que você pode estar comprando de outras cores para utilizar nesta pulseira inteligente. Ou Mi Band 5, Mi Band 4 e Mi Band 3 também serve neste modelo, beleza? Então é isso, galera, muito show. Aqui embaixo, olha como vocês podem ver lá, o tipo de carregamento magnético. Vou mostrar para vocês aí como que funciona. Olha só, é muito simples, só você encostar aqui na parte de baixo, olha só, e colocar aqui na fonte que ela irá recarregar a bateria. Muito bacana, é a mesma coisa também aqui, temos aqui os sensores de estar monitorando aí os batimentos cardíacos, enfim, muitas coisas legais que essa pulseira tem. Eu sou super fã, sou até um pouco aí sujeito a estar falando, porque eu gosto muito da Mi Band 5, eu tinha a Mi Band 4 de lá para cá, virei super fã e gosto muito e eu, sinceramente, eu não fico sem. É muito show, Jeff recomenda para vocês, beleza? Então é isso, galera, essa foi o unboxing e análise completa da Amazfit Band 5, que é uma atualização da Mi Band 5, é praticamente a mesma coisa, com mais alguns detalhinhos, né? Então essa foi a análise completa, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber vídeo novo todos os dias. Se você tem alguma dúvida, pode estar deixando nos comentários abaixo que eu irei te responder. Críticas, sugestões e elogios também é bem-vindo, pode estar deixando nos comentários abaixo, beleza? Então é isso, valeu, obrigado e um abraço a cada um de vocês.